Diretamente dos estúdios é 10, mais qualidade A você que não é inscrito no meu canal do Youtube Se inscreva, viu? Compartilhe, assista meus vídeos, siga-me também no TikTok Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrasco em alto mar A mulherada é de copo na mão, biquíni e fio dental Postando foto em suas redes sociais Cheia de pose de patrão, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe tem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com os amigos coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe tem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com os amigos coroa nunca aparece Estúdio é dez, mais qualidade Olha aí Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrasco em alto mar A mulherada é de copo na mão, biquíni e fio dental Postando foto em suas redes sociais Cheia de pose de patrão, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe tem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com os amigos coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe tem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com os amigos coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe tem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com os amigos coroa nunca aparece Pesca Ai de lascar viu Olha aí Se inscreva no canal É isso aí galera Por favor se inscreva Compartilhe nosso trabalho Muitíssimo obrigado Vamos para o próximo vídeo